Dando sequência aqui ao nosso curso, agora a gente vai falar sobre o VPA, que é o valor patrimonial de uma ação. É um dos indicadores fundamentais aí que eu mais gosto de analisar quando eu vou fazer operação em alguma ação. E você vai ver também que se você aí gosta de educação financeira, se você gosta de cuidar do seu dinheiro, você vai ver como que o VPA pode ser muito interessante, porque ele aponta qual seria o preço justo de uma ação custar no mercado. Tá certo? Então vem comigo que eu vou te explicar com calma todos os detalhes de uma forma bem fácil e prática para você entender o VPA e como ele pode auxiliar nas suas decisões aí de operações. Antes da gente partir para o conceito em si, eu quero te dar um exemplo muito simples e prático. Vamos imaginar que você goste de um carro, que você esteja interessado num carro, e que o valor de mercado desse carro seja 100 mil reais. Agora eu te pergunto, se você visse um anúncio vendendo esse mesmo carro que você queria comprar por 100 mil reais, esse anúncio anunciado por 70 mil reais, como seria o seu comportamento? Dada aí as devidas condições do carro zero em perfeito estado, Então, você vendo que o carro de 100 mil custa 70, ele teria um desconto de 30%. Isso certamente despertaria o seu desejo de compra, vendo que seria uma promoção, um preço descontado para você comprar um bem que você deseja por um valor abaixo que ele está no mercado. Ok? Então, isso aqui é muito importante. E a segunda questão é, se esse mesmo carro de 100 mil reais, agora alguém aparecesse tentando vendê-lo a você por 150 mil reais. Aposto que o seu ímpeto, a sua vontade de compra não seria o mesmo, porque você sabe que o carro custa 100 mil, e tem alguém tentando te vender por 150 mil reais, Então, você provavelmente falaria para essa pessoa que não tem negócio, porque está muito mais caro do que realmente ele vale. Tá certo? Então, é esse conceito de caro e de barato é que a gente vai entrar para entender, para absorver o conceito de VPA. Muito bem. Agora aqui a gente passando para a parte teórica, Então, o que é, o que seria o valor patrimonial de uma ação? O valor patrimonial de uma ação é o valor justo, é o valor justo que o preço da ação deveria custar no mercado. Para a gente achar o VPA, o que você deve fazer? Você deve pegar o patrimônio líquido da companhia e dividir pelo número de ações. Aqui eu fiz uma conta bem simples, para ficar fácil de você entender. Então, vamos imaginar que o patrimônio líquido da Petrobras, tá? O patrimônio líquido da Petrobras fosse 200, e ela tivesse 10 ações sendo negociadas na Bolsa. Então, o VPA, o valor patrimonial de cada ação, seria 20 reais. Esses 20 reais aqui, ele indicaria o preço justo que a ação deveria custar na Bolsa, dividindo o patrimônio líquido pelo número de ações. A partir disso, você consegue fazer a seguinte interpretação. Então, se o preço da ação estiver acima de 20 reais, significa que você vai pagar mais caro do que ela realmente vale. Ou seja, o VPA é 20 reais, a companhia, o preço da ação está a 30 reais, você aceitaria pagar, você aceitaria comprar, pelo valor mais caro do que realmente custa aquele papel. Nesse caso aqui, você estaria comprando o seu carro de 100 mil, por 150 mil reais, você estaria comprando o seu carro mais caro do que ele realmente vale. Agora, se o preço da ação, se a gente tem aqui o VPA em 20 reais, e a ação está sendo negociada a 10 reais, aí você poderia comprar a ação dessa empresa por um valor abaixo do que ela realmente vale. Nesse caso aqui, seria a oportunidade de você comprar o seu carro, que custa 100 mil reais, você comprando ele aí por 70 mil reais, por exemplo. Tá certo? Agora, um outro indicador muito importante, que ele está diretamente relacionado aí ao VPA, o valor patrimonial de uma ação, que é o coeficiente. O coeficiente. O coeficiente, a gente calcula para ter uma ideia, para saber o desvio padrão dos preços. Então, como que a gente faz para achar esse coeficiente? Você deve dividir o preço atual da ação pelo seu VPA. Para você saber quanto a mais ou a menos esse papel está sendo negociado na Bolsa. Então, por exemplo aqui, vamos imaginar que o preço da ação seja 10 reais. O preço atual, de momento da ação, seja os 10 reais. O nosso VPA era 20 reais, ou seja, o valor justo dessa ação era 20 reais. O preço agora de mercado está em 10 reais. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar 10, que é o preço atual, dividido pelo VPA, que são os 20 reais. E você vai ter um coeficiente de meio, de 0,5. Ou seja, neste caso, Olha que interessante. Neste caso, a ação está com 50% de desconto, já que você poderia comprar esse papel pela metade do preço que ele realmente vale no mercado. Ok? Agora, o exemplo inverso. Vamos imaginar que o preço do papel, no momento que você está analisando o gráfico para fazer uma operação, seja 40 reais. E o seu VPA é 20. Ou seja, você vai pegar 40, que é o preço atual, dividido pelo valor patrimonial da ação, que é o preço justo que ela deveria custar, e você vai achar um coeficiente de 2. Neste caso aqui, o que significa? Significa que a ação custa o dobro do valor que seria justo no mercado. Essa ação, o valor justo dessa ação é 20 reais e você aceita pagar 40. É o caso de você comprar o seu carro por um valor muito acima do que ele realmente vale no mercado. Ok? Aqui, algumas colocações importantes. Analisando o VPA. É um indicador muito poderoso, chama muita atenção dos grandes investidores, porque o investidor inteligente, ele quer fazer um bom negócio. Qual que é a ideia? É você pagar o preço mais justo possível por aquela ação. Então, você tentar comprar, você tentar negociar aquele papel de um preço mais próximo possível do valor patrimonial da ação para você pagar um preço justo, ou então você pagar um valor abaixo do que ele realmente deveria valer no mercado, que daí você está comprando algo melhor e mais barato do que realmente vale. Então, os grandes investidores, eles ficam muito atentos ao VPA para saber se esses desvios padrões, se pode estar mais interessante ou menos interessante negociar aquele papel. Uma dica muito importante, agora aqui a gente colocando em prática. Coeficientes muito altos, eles podem indicar uma bolha nos preços, já que o mercado negociaria muito acima do que realmente vale aquela companhia. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque a gente geralmente nota um coeficiente de VPA elevado quando o mercado está em regiões de topo. Em regiões de topo, aí seguindo a manada, muitos investidores inexperientes comprando papel sem fazer uma análise crítica, entrando na onda de alta da bolsa, mas geralmente, nesses níveis, os preços já estão sendo negociados, justamente por muito mais do que eles realmente valem. E agora o inverso, que também você pode ficar atento que se tornam aí boas oportunidades de entrada de investimentos na bolsa, são em momentos de crashes, crashes no mercado, que geralmente surgem aí boas oportunidades de VPAs, porque o mercado fica irracional e vende as ações por menos do que realmente vale. No momento que eu gravo aqui essa aula, a gente passa pelo período de quarentena do surto do coronavírus, e é possível, nesse momento, você analisar várias ações na nossa bolsa sendo negociadas abaixo do seu VPA. Então, veio esse surto, esse pânico, essa epidemia, esse descontrole da maioria dos investidores, a bolsa começou a cair, e o que os investidores inexperientes fizeram? Eles seguiram vendendo, eles seguiram se desfazendo dos seus papéis no medo de perder dinheiro. E aí, o preço das ações começou a valer realmente abaixo do valor patrimonial. Voltando ao exemplo do carro, é como se você tivesse o seu carro por R$100 mil no valor de mercado, é você quer vender porque você precisa de dinheiro, não aparece o comprador, você começa a anunciar na internet por R$90 mil, R$80 mil, R$70 mil, aí chega alguém que oferece R$50 mil no seu carro que vale R$100 mil. Você está desesperado, está precisando de dinheiro, você vende o seu carro por um preço abaixo do que ele realmente vale, essa outra pessoa que é esperta, que tem caixa, comprou o seu carro por R$50 mil, por exemplo, depois ele anuncia para vender por R$100 mil, segura um pouco esse carro no mercado, até a economia aquecer de novo, até aparecer um comprador que chega e paga o R$100 mil que ele realmente vale, então essa pessoa consegue ganhar dinheiro em cima de você, em cima da sua inexperiência. Por isso que é muito importante a gente poder analisar o valor patrimonial das ações. Bom, sites úteis, sites úteis que você pode consultar para ficar por dentro desses fundamentos, eu recomendo você usar statusinvest.com.br, é muito bom, e o fundamentos, fundamentos com U no final, também é muito legal, vamos dar uma olhada aqui para eu te mostrar como que você pode navegar por esses sites. Bom, vamos começar do começo aqui, então você digita www.statusinvest.com.br, então, vou pegar aqui um exemplo, as ações da Petrobras, tá, Petri 4, você digita aqui, vai aparecer, você clica, descendo aqui nos dados da companhia, você vai poder notar, ó, VPA, valor patrimonial por ação da Petrobras, neste momento, é 22,93, esse valor, ele é achado por você dividindo o patrimônio líquido, patrimônio líquido, dividido pelo número total de ações, então, se você pegar esse valor aqui, 299.137.000.000, dividido por 13.044.496.930 ações, você vai chegar no VPA, no VPA de 22,93. Aí, o que que eu faço? Eu jogo aqui na minha planilha, Então, as ações da Petrobras. É importante você ter o preço da ação no momento, vamos conferir aqui o preço da ação no fechamento de ontem, bom, valor atual aqui, 17,05, vamos atualizar a nossa planilha, então, é 17,05, ok? Você copia o VPA, que é 22,93, e aqui, na razão do VPA, o que que você vai fazer? Você vai dividir 17,05, dividido por 22,93, que você vai ter a razão do VPA, das ações da Petrobras, nesse momento aqui. Então, as ações da Petrobras, sendo negociadas aí com uma razão de VPA, a 0,74, significa que você tem um desconto, nas ações da Petrobras, de 26%, elas sendo negociadas aí, 26% a menos do que realmente valem no mercado, ok? Vamos dar uma olhada aqui no site da Fundamentos, então, mesmo procedimento aqui, fundamentoscom.com.br, você digita aqui o ticket da ação que você gostaria de pesquisar, exibir, então, a gente vem aqui, nós temos o VPA, de um site para o outro, pode dar uma pequena diferença de valores, mas isso não vai afetar a sua decisão. Aí, a gente tem aqui, aqui no site da Fundamentos, então, o VPA, como que é o VPA? O VPA é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, legal? E aí, o procedimento é o mesmo, aqui tem os mesmos dados aqui, que você encontra no site da Status Invest, estão disponíveis aqui no Fundamentos, para você também fazer essa conta. Vamos pegar mais um exemplo aqui, as ações da Enalta, Enat3, calcular agora, nesse momento, então, voltando aqui para o Status Invest, vamos colocar aqui, Enat3, a sigla aí, da Enalta, valor atual de mercado, 10,40, vamos atualizar aqui, então, da Enalta, 10,40, muito legal, vamos dar uma olhada no VPA dela, VPA da Enalta, 10,89, então, a gente, atualiza aqui na nossa planilha, já está certo, 10,89, lembrando a você, que o VPA, aqui você consegue ter os dados, o VPA, então, você pega o patrimônio líquido, dividido pelo número total de ações, para você achar o VPA, legal? Agora, nesse momento aqui, então, nós temos o preço da ação da Enalta, a 10,40, o VPA é 10,89, a nossa razão vai ser o quê? 10,40 dividido por 10,89, a razão 0,96. Nesse caso aqui, as ações da Enalta, elas são negociadas no mercado agora, com 4% de desconto, também é muito interessante, porque é custando um pouquinho abaixo, do que realmente vale no mercado, então, nesse momento aqui da análise, as ações da Enalta, também apresentam, um VPA muito interessante, justificando uma eventual compra, um eventual investimento na companhia, tá certo? Só para a gente concluir essa aula, vamos entrar aqui na Enate 3, no site da Fundamentos também, para você ver como é possível achar esses valores, então, aqui, da Enalta, você tem o VPA, que é o patrimônio líquido, dividido, pelo número de ações, tá certo? Então, você pode consultar esses dois sites aí, para você ficar por dentro dessas informações, e joga lá os dados na sua planilha em tempo real, para você saber se a companhia apresenta um VPA interessante ou não. Espero que você tenha gostado dessa aula, mais uma dica muito importante, o VPA é um dos indicadores aí, que eu mais gosto de analisar, para fazer negócios justos, e oportunos, no mercado de ações, tá certo? Grande abraço para você, e bons estudos! VAs usados, vira-vira-vira da nova. Legenda Adriana Zanotto